e aí pessoal vocês estão beleza pessoal fazendo cafezinho aqui pessoal aqui eu coloquei tá duzentos é 750 ml de água 4 colheres de açúcar tá colocando café tá café três colheres de café depende do café que você tem na sua casa ainda tem café que é mais forte café que é mais fraco tô mostrando pra vocês aqui fazendo um cafezinho aqui que tem muita gente não sabe fazer café né a primeira coisa que eu aprendi foi fazer um cafezinho água já ferveu eu coloquei açúcar agora né eu tô vendo que tá ralo no café ó eu tô vendo que tá ralo tá vendo eu só vou falar pra vocês vem do café tem um café que em casa que eu compro aqui que ele duas colheres já não fica forte né já esse aqui já é mais fraco tá vendo e esse é mais caro que o outro hein vamos ver agora como é que vai ficar né a cu do café então não adianta falar para você que a põe cinco colheres de café foi põe duas depende do café ó agora ficou bom tá tá vendo pessoal agora que que eu vou fazer vou tá com o ano meu café né pessoal tá quando o café né e tá saboreando ele né e agora tô com o meu café aqui com a dor de panquezinho pessoal seu café tradicional do brasileiro é e olha pra vocês verem tá vendo café não ficou fraco nem forte só para vocês depende do café não adianta falar para vocês a põe tantas colheres de café de açúcar não falei ainda né 4 colheres de açúcar cheia tá 750 ml de água beleza então que é fácil fazer um cafezinho valeu pessoal para assistir o vídeo tá que deus abençoe você sua família e tchau